É, parou na batalha do tempo, formaram uma história que fez uma raioeira, mas foi um bom estudar, foi um processo de fazer a pública, não foi sem formar, deu uma parada de recomenda, um trabalho, fez-ca-ra-ra, hoje não fico formando essas coisas, apesar do... Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado. 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 Obrigado.